Explode PE, tá tipo efeito nuclear As piranha as piranha Gugia mas gostaria de ser caralho Cê re tá com a chota Eu boto pop acima Cê re tá com a chota Eu boto pop acima Cê re tá com a chota Cê re tá com a chota Cê re tá com a chota Na pior coisa vida chota Cê re tá nem compara Vai senta chota Não for Quonta Não for Não for Explode PE, tá tipo efeito nuclear Nós tinha tudo pra dar certo, ela vem me passar visão Que só gosta do maluca, quem tá sempre no plantão Quatro horas de pancada, ela falou que tá partendo Pipo tá na pegada e da dual já tá correndo Pipo, fouta na pegada e da dual já tá correndo Ei pi infame um correto, é andual, aspir una tá valendo Respire, é, respire, é parfara, acho que é mais pra dissa Caralho O C toca xota eu boto ourselves O C toca xota O C, shoulda, shoulda, shoulda Sita xota, chota, sota, chota Não p sounds Sinta xata xua Oh i goza Shottas, shottas, shottas Shottas, 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 shottas Respira,トoi s essay ta sata Sk philanthrop Pra ver 거is s jumper devrait dar Shottas, shottas, shottas Shottas, shottas, shottas Shottas, shottas Shottas Shottas, shottas Shottas, Shottas, shottas Obrigado.